Fora Globo Lixo! Fora Globo Lixo! Fora Globo Lixo! O problema é que a sua TV... O problema é que a Globo, ela não apoia a gente, os caminhoneiros, o problema é esse, não adianta argumentar, não adianta argumentar não, não é você não, não é você não. Fora Rede Globo! Fora! Fora! Fora Rede Globo! Fora Rede Globo! Fora Rede Globo Lixo! Cinco dias vocês vêm pagar que é atumulto, vocês vêm pagar que é problema, fora! Fora! Fora Os campanos! Não! Você não é culpa de nada, não é vocên que vocês é funcionário. É a Rede Globo que ta maquiando e falando o que quer. Não vou mentir aqui, eu não vou dizer que vai votar no médico Não é vocês não, não é vocês não Não é vocês não, não é vocês não Não é vocês não, não é vocês não Ninguém vai mexer em vocês aqui Ninguém vai tocar, tocar, não ia fazer nada É só pensar que vocês saiam, é só isso Não é vocês não Mentira! Fora! Não, irmão, mas nós não quer, nós não quer Nós não quer Não, vai embora, vocês são tudo mentirosos Minha querida, o problema, o problema não é você não O que sua TV representa não é você não O problema não é você, o problema não é você não Entendeu? Infelizmente a TV que vocês trabalham não representa a gente Esse é o problema A Globo não representa a nossa classe, não é vocês não, você é trabalhador Entendeu? Não é isso Vamos embora Deixa eles embora A revolta seja maior Vamos embora Fora Globo Gopista